Eu já desafiei a lei da gravidade, já voei sem asas pra te procurar Tenho um radar feito, batendo de saudade, é o meu coração querendo te encontrar É só fechar os olhos e imaginar você, que eu sinta a energia como um superpoder Eu quero ser o seu super herói, te dar um super amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar, só uma vida não basta pro amor que eu tenho pra te dar Quero ser o seu super herói, te dar um super amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar, só uma vida não basta pro amor que eu tenho pra te dar Eu já desafiei a lei da gravidade, já voei sem asas pra te procurar Tenho um radar feito, batendo de saudade, é o meu coração querendo te encontrar É só fechar os olhos e imaginar você, que eu sinta a energia como um superpoder Eu quero ser o seu super herói, te dar um super amor que nem o tempo destrói Quero mil anos pra te amar, só uma vida não basta pro amor que eu tenho